Um ataque aqui no galinheiro, galera O que foi que atacou? Não sei, galera Aí o que é que eu fiz pra resolver? Olha só, esse poleiro, galera Olha lá, as galinhas onde ficam agora Por quê? As galinhas, galera, estavam dormindo aqui Ó, nesse aqui Só que esse é muito baixo, galera Tá vendo? Ele é muito baixo Então resolvi fazer esse aí Mais alto, que é onde elas dormem aí Ali e ali Entendeu? Então fica Melhor pra elas poder Dormir. Não sei o que foi, galera Isso aqui amanheceu cheio de pena Muita pena mesmo E eu não sei o que foi que aconteceu Graças a Deus, não pegou Nenhuma das galinhas aqui, galera Mas eu falei, vou dar uma providência, vou fazer esse poleiro E é muito simples Pra fazer isso aqui E esse poleiro ainda é bom, porque ele é removível Você pode botar ele aqui, se quiser puxa pra outro lugar Puxa pra outro, porque ele é solto Tá vendo? Ó, 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 tá vendo? Só encosta ele aqui e pronto Ele é bem pesado, ele é bem firme Como é que eu fiz? Com os troncos Aqui, né? O que é que eu fiz? Comprei esse esprego bem grosso Né? Firme Bati um aqui Outro aqui E fixei o pau Aqui tá, ó, tá vendo? Só que ele não rola porque Isso aqui é bem firme Bem pesado Então as galinhas leves, né? Não vai conseguir mover isso aqui do lugar Ele fica bem encaixado, ó Tá vendo? Bem firme, ó Depois que bota aqui, ele não Ó, ele não fica mais saindo não O outro do mesmo jeito, ó Tá vendo? Firmou Pronto, galera Acabou Então depois que eu fiz isso aí Não teve mais nada Agora o que foi que aconteceu aqui, galera? Que eu não sei Não sei se foi algum gato Que entrou, né? Se foi algum sariguê Né? Que entrou aqui também Alguma coisa entrou aqui Eu só não sei o que foi Aí eu resolvi fazer isso aí Eu falei, vou fazer isso aqui Pra elas ficarem no alto Né? Pra ficar livre E galinhas quando dormem no chão, galera Acontece esse tipo de coisa E essas minhas? Elas vão dormindo aqui Né? E algumas no chão Eu acho que as mais velhas Bate na mais nova Aí as mais novas pegam e descem E ia dormir no chão Eu falei, peraí Vou fazer mais poleiro Porque não tem briga Aqui quer dormir ali, dorme E aqui quer dormir no alto Melhor ainda Elas vão dormir lá Né? Mais opção Porque eu creio que esse ataque Não foi nem porque elas estavam Dormindo nesse outro aqui, ó Foi porque estava no chão Aí alguma coisa chegou E quis atacar elas Mas graças a Deus Não pegou nenhuma Não tive perca Graças a Deus, né? Mas aí eu falei Vou me prevenir logo E fiz isso aí Um exemplo bom pra você, ó Esse poleiro É muito simples E muito fácil Você viu aí como é fácil Simplesinho de você fazer Beleza? Tire suas galinhas do chão Porque no chão é problema, viu galera?